Já faz tempo É meu violão, não mais toca a canção Aquela que a gente gostava Esqueceram de nós Não me perguntam mais como vai você E das marcas, o que mais faz doer É saber que eu tenho que te esquecer Cante aí comigo! É que eu ainda te amo Te quero demais Não posso te ver longe assim Fugindo de mim Há coisas que não dá pra pagar Ainda te amo Como antigamente E sei que em seu coração nosso amor Não acabou completamente Cadê o Brasil aí em cima? Vamos lá! Vamos! Já faz tempo Esse meu coração É saber que eu tenho que te esquecer É que eu ainda Cadê o Brasil aí em cima? Cadê o Brasil? Sei que em seu coração nosso amor Não acabou? Não acabou completamente É que eu ainda te amo Ainda te quero demais Acabou completamente Acabou completamente E aí Eu ainda te amo